Maria Antônia tem 39 anos, é mãe de cinco filhos e aguarda a chegada de mais um. Está desempregada e morar debaixo desses pés de manga foi a única saída. Ela é casada há mais de 20 anos com José Milton, que está em busca de um emprego para proporcionar dias melhores à família. Por isso, quase sempre Maria fica assim, sozinha, com as cinco crianças. Eles saíram de Ourem, no Pará, em busca de uma vida melhor, mas até agora só encontraram sofrimento. Daqui a dois meses ela vai dar luz ao sexto filho e mora aqui, na esquina da Esmerina de Carvalho, com a República do Líbano, no setor aeroporto. Mora com os filhos e o marido. Ela precisa de uma casa, ela precisa de apoio, as pessoas realmente têm ajudado ela, deixa roupa para as crianças, deixa comida. Você não quer mais morar aqui, aqui não é lugar para vocês, né Maria? Não. Você tem algum, os seus meninos estão estudando? Estão estudando lá em Nerópolis. Vai para lá todo dia? Não, agora as pessoas começaram, elas estão sem estudar, né? Sem estudar. Você fica emocionada quando você vê que não era essa a vida que você queria para os seus filhos? Ah, sim, né? Não era isso que você queria? Não era isso que você queria? O que você sonha para eles, Maria? Um futuro melhor. Quando você veio para Goiás, o que você esperava aqui? Já tinha eles? Não. Eu já morei aqui em Goiânia, 12 anos atrás eu morei aqui. Então quando eu morei aqui de outra vez, eu morava e vivia de aluguel, né? Era só eu, meu marido e ela. Então as coisas eram mais fáceis aqui. Em Goiânia o povo tem um preconceito muito grande, que ninguém quer alugar a casa para quem tem menino. Porque acha que nunca foi menino, tem menino. E trabalho, Maria? Você agora está grávida, não está podendo trabalhar, mas o seu marido está trabalhando? Não. Ele precisa de um emprego também? Com certeza. E ele faz o que, Maria? Ele faz o que, Maria? Ele faz ajuda de empreendedor, serviços braçais, qualquer coisa. Ele quer trabalhar? Trabalha. Está procurando emprego? Então se você é aí de casa, pode ajudar a Maria Antônia. A gente está vendo que ela é uma mulher boa, mulher do coração grande. Mora na rua porque a vida forçou ela a fazer isso. Porque eu acredito que mãe nenhuma, mãe com seis filhos, jamais gostaria de viver nessa situação. E vem cá, eu vejo que você se diverte com seus filhos. A gente sabe que criança não sofre, né? Como a mãe sofre. Porque para as crianças tudo é festa. Mas no coraçãozinho dessa mãe está doendo. O que você tem aqui, Maria? Tem uma lona para tampar da chuva? Isso aí foi o pessoal que trouxeram hoje para mim de manhã. E comida? Você tem comida aqui? Geralmente nós pegamos mais comida em restaurante, né? Que nós não... E mais assim, lanche que o povo traz, se não dá para os meninos. Coberta, roupas, pães misturados com as roupas. É uma situação complicada. Vocês tomam banho aqui? Como é que faz para viver aqui, Maria? Faz banho na praça. Tem banho na praça? Como funciona? Vamos lá, tem uma toleira. Vocês vão tomar banho lá? Tomar banho e lavar roupa lá. Lava roupa também? Sim. E olha aqui, olha o detalhe. O cachorrinho está aqui. Esse é o... Como é o nome dele? Spike. Spike. Também bem cuidado. Ele é. Todo mundo quer, mas não dá não. Não dá não? Não dá. Coração grande o seu, hein, Maria? Tem que ser. Vamos ajudar a Maria. Maria é uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Já senti sua energia, Maria. Uma mãe de seis filhos. O sexto está aqui dentro da barriga dela. Maria, o que a gente puder fazer... Eu sei que o pessoal de casa é um pessoal do coração muito grande. A gente vai fazer por você, tá bom? Eu agradeço. Parabéns por ser essa mulher que com pouco faz tanto. Eu tento fazer.